Fala povo, vovô, fala povo do meu coração E aí povo, tá tudo bem legal, bem divertido com vocês? Comigo tá tudo bem legal, bem divertido e eu espero que esteja bem divertido com vocês Comigo vai tudo bem, cê sabe, e eu espero que esteja bem com vocês Então vamos bora lá, né, começar mais uma partida de Free Fire, né Que o Vanzinho tá como, né, durante o dia o Vanzinho vai gravando os vídeos de violão, de violino, de teclado Ensinando a tocar e por aí vai E a noite, um pouquinho antes de dormir, o Vanzinho grava umas gameplays de Free Fire E em breve teremos nossas lives de Free Fire de volta, beleza galera? E pra quem tá pedindo vídeos aí, ó, deixa nos comentários aí a sugestão de vídeos que vocês querem aí no canal Porque aqui nós somos um canal diversificado, entendeu? É, geralmente dá muito trabalho fazer isso que eu faço aqui, de fazer vários conteúdos Porque ao mesmo tempo que é cansativo, né, você fazer vários conteúdos diferentes É, você tem um engajamento muito, muito baixo, né Porque a galera às vezes tá esperando um vídeo de uma coisa e vai de outra E a pessoa vai e se desinscreve no canal Mas eu vou continuar dessa forma porque eu tô me sentindo bem fazendo conteúdo dessa forma, diversificado, entendeu? Eu espero que vocês que assistem sejam compreensivos comigo e entendem aí Que tudo que eu tenho que fazer aqui tem que ser baseado em inspiração, né Eu tenho que tá inspirado pra me fazer Não adianta eu empurrar nada com a barriga, né Empurrar conteúdo com a barriga Então, assim, por exemplo, agora à noite eu tô respirado em jogar um Free Fire Então, eu vou jogar um Free Fire, Gabor, né Play com vocês, conversar, divertir, entendeu? Aí amanhã nós faz outras coisas, cara Você tem que entender a vida do ser humano brasileiro Vocês não entendem, cara Vocês acham que é só ficar aí de perna pro ar De barriga pra cima Não é assim não, cara Aí você pode me perguntar Ivanzinho, mas você pode jogar em off? Você é obrigado toda vez que jogar e gravar? Sim, eu sou obrigado Porque eu não sinto que eu tô fechando ciclo quando eu jogo sem gravar, não, cara Eu acho que quando eu gravo a minha gameplay Eu tô fechando um ciclo, cara O ciclo da minha vitória O ciclo da minha história que está sendo construída dentro desse YouTube, cara Vocês vão ver que eu ainda vou ser um grande YouTuber, cara Então, eu vou mostrar pra vocês Que cada passinho desse, cada vídeo desse Meu Deus, foi um detalhe da minha história, viu, cara? Vamos lá Vamos pegar Eita que eu tô tomando tira ali Tô travando, galera Me compreendam aí que tá travando E quando tá travando, não dá pra ser feliz, mas tudo bem Vai voltar ao normal Logo as coisas voltam ao normal Porque como dizia a grande sábia Aquela grande filósofa Aquela grande musa Aquela deusa Aquela musa feiticeira Ela é desmaios Ela é desmaios Quando pede a minha boca Aquela Iveta Sangalo Ela dizia assim É como um anjo Você apareceu na minha vida Isso mesmo Aí, ó O Boruto, meu filho JGM Matou todo mundo Tá me falando Tá caputinho Tiago do deserto Ou deixa de ser caputinho, moço Passa um pouquinho da sua habilidade própria Com o Van Porque eu preciso, cara De uma habilidade assim Do vento cinto Viu, Boruto? Me explica aí, ó Me fala Deixa eu seguir os seus passos Boruto Você fica treinando aqui Neno Lopes Né, seu trouxa Você fica treinando Né, você é o treinador que treina Né, cara Então, vamos lá Então, vamos Porque o Vanzinho hoje tá violento Eu vou cortar aqui mais pela direita Porque aqui você tem uma visão mais ampla Você viu o que que tá rolando? Ó lá, ó lá Já pra mim é trouxa vindo ali, ó Quando você viu que tem trouxa vindo Ah, cara Era pra me ter sentado o pipoco Demorei, demorei sentar o pipoco Mas tudo bem Tudo bem Vai vir, cara Pro Zé Costinho Que sempre vem Sabia Ah, nem Ah, eu sabia que ela ia vir, cara Mas demorei muito Demorei muito agir Não pode demorar agir, gente Às vezes que Você já ouviu aquela expressão Que o pessoal fala Geralmente é pessoas Mais de 70 anos Que fala assim, ó Você pensa demais no caso Essa é a realidade, cara Porque as pessoas Que são muito pensadoras Elas não causam, cara Porque não vai viver a vida Por uma pessoa Que não vale a pena Que não vai te dar valor Que não vai te dar um beijinho Que não vai te dar um arroz doce Que de vez em quando Você precisava Não tem como Olha a milizinha Vai vir Agora a milizinha Tomou o espaço do buraco E virou a melhor pra praia da partida Que é isso Você tá violento, meu milizinha Você tem que pôr aí milizinha não Milizona Ha, milizona Então vamos lá Eu quero subir ali Na casinha ali Que agora eu vou ler um capa violenta Você sabe quando o capa é gostoso O capa é saboroso Que você sente daí Aí você fala da sua casa assim Nossa, irmão Você tá dando satisfatório mesmo Satisfatório Toma Toma de 150 Nossa, cara Tirei pro vento Não pode tirar pro vento, irmãozinho Tem que atirar no cara Todo tiro no vento você dá, irmãozinho É perda de tempo Você perde tempo Quando você atira no vento Você sabe, irmãozinho Tá travando, galera Vocês relevem Que eu tô jogando bem demais Por tanto que tá travando, viu, galera Olha lá, ó Tá travando Tá travando pro lado Eu não queria ir pro lado assim Igual foi, ó Eu não queria Ele é travante Vamos lá Nossa Toma Toma Passa, moço Passa Passa E para de gritar, mulher Gritar é pros fracos Gritar é pra Pra jogador Nós é pro play Toma 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 Tem uma Tem uma ali em cima Ali, ó Espero que Ela tem saído ali pra mim E pro confronto Cela Play ULU CELULAR ULU Trava não o celular! Trava não o celular! Trava não o celular! Trava não o celular! Ah, se esse celular não tivesse travando você ia se ver comigo, você tava na mira do meu capo a sua vagabora Deixa eu pegar a vagabuena Pega a tabuena Desenvistida E vai e pega o covo Nela do sol E agora pega De mãozinha fechada Para correr e ir além Subir a escada Vou subir a escada agora Vou subir as escadas do céu Se existisse um elevador Pra levar pra escada Lá nas alturas Para me dar um capa Um capa com ternura Cadê os cara? Aparece aí Que você vai tomar Vai tomar pra dentro Vai tomar gostoso Tomou de 152 Vai tomar um outro Aparece a cabecinha, moço Aparece? Os cara não aparecem Eu fico igual um idiota segurando a mira ali Nossa, cara Na hora que eu ia dar o capa, moço Ah, que aflição Eu não sei se vocês sentem essa aflição Que eu sinto Na hora que eu tô com a mira certinho Pra poder dar um tiro na cabeça de um Aí eu vou e tomo o tiro Dá uma raiva, eu queria relar kit Se eu só tivesse relado kit Talvez eu não teria morrido agora Mas tipo assim, eu fiquei indeciso Se eu relava kit Ou se eu aproveitava aquela oportunidade única Da Black Friday De dar um capinha Deu um capa que vale por 2 A Black Friday tava assim Na Ricada Eletra você ganha um capa Ou você... Se você achar capas mais baratas Nas casas de barriga Você fala aqui que a gente cobre o preço Aqui na Ricada Eletra Mas o problema é que não deu pra ser feliz Vai fazer o que? Fazer o que? Deixa eu pegar a AWM AWM é um pezinho Porque nós é violento E agora vamos mostrar pra eles Que o vãzinho é violentamente violento Ô vãzinha, você vai sentir na pele O que é que é passar raiva Vou dar um velho velho na cama De piaça Quando você for virar um olho Eu vou parar Galera Como é que tem condição Um cara fazer uma coisa dessa gente Deixar a mulher no auge Deixar a mulher toda foguenta Toda fogueta Falando assim Ai vãzinho, venha Me possua Me possua E aí depois Largar assim a mulher assim Eu não tenho coragem de fazer isso Cara Pra você ver né Como é que o vãzinho tá sem assunto Pra poder falar umas coisas dessas No meio do vídeo Tem que tá sem assunto mesmo Tem que ser um vagabundo Vagabundo Vem pulando canguru jack Não cara Vocês sabem que é porque tá travando né galera Se não tivesse travando Vocês sabem que aquela ali tava do sal né cara Vai o O Boruto JGM Mostra pra isso Deixa eu ver essa Sarada Sarada O nome da menina aqui é Sarada Vai Sarada Barriga de tanquinho Ah Sarada Você tá tomando pra dentro Isso sim Sarada Você não tá Sarada não Você tá deixando as pessoas Sararem as suas próprias feridas Para poder se levantar E se redimir do poço Do fundo dos caldos Do gente nova Deixa eu ver lá o Milizinha E o Boruto JGM Pra ver o que que tá rolando Na vida deles O que que esses caras Tá fazendo A gente perder A gente perde Não Se a gente perder A gente ganha O bobo idiota Deixa eu ver ali A Milizinha Ô Milizinha Arrebenta a boca do barão Arrebenta o rim desses aí Ô Milizinha Ah vai travando desse jeito Não dá pra fazer isso não Mas Resolve esse problema aí Aê Ficou a 3 a 3 Nem vi o que aconteceu E tudo bem Foi vitória do bonde do vanzinho Porque o bonde do vanzinho É vitorioso Sou vitorioso Sou vitorioso Sou vitorioso Se tem que ser melhor Minha luz vai te chegar Sou um vaso valioso Tchau Gente o pingue não Tá deixando o vanzinho ser feliz Deixa o vanzinho ser feliz Pingo Pela mãe do guarda Deixa o vanzinho O vanzinho ama ser feliz Olha lá Olha lá Por culpa do pingue Olha lá Vou ter que começar a partida Com a arma lixo Que ódio Que ódio Deixa eu ver Me dá uma arma aí Pô Me dá arma gente Pelo amor de deus Tenha dó do vanzinho Eu vou te protegido Sem arma ainda Cara Não vai dar pra ser feliz Tão Olha lá Olha lá Eu não vou dar mole aqui não Os caras devem estar tudo de adabuêmia Eu com a pistolinha Eu com a pistolinha Não vou arrumar nada Vou sair correndo aqui É a única alternativa que eu tenho Eu tenho Ah isso ai Isso ai Isso ai Vou ter a estratégia aqui ó Eu vou sair aqui correndo aqui ó Que com certeza vai ter corpos mortos E estirados pelo chão aqui em algum lugar Ah Eu tô te tomando pra dentro aqui ó Bonito Bonito Vou dar o menos dois tiros ali pra mim Pra não falar que eu não dei tiro nenhum Travando toda vida Recarrega a vanzinho O pingue não tá ajudando Os caras devem estar xingando até minha ultima geração ali Não Apenas desse jeito já não É Foi triste né Partida travou Mas tudo bem Tudo bem É assim A vida é assim Nem sempre é perder Nem sempre é ganhar Às vezes é competir né Pôf Então obrigado ai pela audiência Tamo junto Um beijo no coração dos réis Tchau Tchau Tchau